Eles falam demais, usam de má fé e ilusão O mundo decai em conspiração, mas eu sigo na fé Tentam me derrubar, mas continuo de pé, continuo de pé Só vejo, confronto entre dois ambos, oposto da terra A boca que fala demais, pra mim se critica sem se valorizar Já vi tantas histórias de Adão e Eva Que haja luz pra salvar nossas almas perdidas na escuridão das trevas E ele fala que ela saiu do fio, da sua própria costela E ela fala só porque ele é homem, carne fraca e que ele não presta Ele já não se ama ou mais, só se maltrata e se detesta Por bem materiais não existe paz e nem pessoas sinceras A Babilônia, vamos viver a nossa mãe terra Aja amor, a guerra, fuck you Esse som é pra estourar todo o soneto de todas as telas Livrar nossas almas dessa carcaça Que pra nós já é uma cela Respira e espera, veja o que é a bela e a fé Ar fogo nós, água e terra Só não fazer por nós já era preto Acreditar nesse governante que é ver nós debaixo da terra Acreditar em Deus, que é levar nós além dessa atmosfera Eles falam demais, usam de má fé Ilusão, mundo decaiu em conspiração Mas eu sigo na fé, tentam me derrubar Mas continuo de pé, eu continuo de pé Já tô cansado desse blá 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 Desse seu mundo irônico O rap tá fechado, só o neguinho que não moscou Nem piscou, nem falou demais Já tô cansado de gastar saliva Bato a gente tanto faz É só contando os reais ou badando o ser humano Enquanto pai, tu tenta família na quina da caixa Na mira do cano Fulano tá achando que é ciclano mesmo Parece que nada que pensa tenha hesitou Alguém protestou, sei que detestou Tudo isso, esse é o vírus do meu sangue Prazer, esse é meu vício Rap é compromisso, peça língua de corneta Que o bang é muita treta É só disparo da ponta da caneta Na cara desses caguita Vamo ver quem se sujeita Eles dizem demais Mesmo sem saber Eles cobram demais Iludidos no pôr Eles falam demais Usam de má fé Ilusão Mundo decaindo em conspiração Mas eu sigo na fé Tentam me derrubar Mas continuo de pé Eu continuo de pé Tento de certa Olha aí que aperta Minha mão na fresta Reveja a paz Só fala demais Anda pra trás Estende a mão Vai te puxar Mais Vai de você se reconhecer Pra não saber Jogar pra vencer Pra não se foder E as barreiras se quebrar Pra vida não desandar E as muralhas se derrubar Que se não for por você Memo lutar Luta pra ganhar Os membros Deus dá E se não fizer Ninguém fará Filha da puta que corre do lado Torcendo pra te derrubar São pessoas que levam Tapa na cara da vida E não aguento teu sorrir Vai e fica o pensamento Otimista De luta e conquista Te ergue na pista Arrasta a vista Seca as vistas e vai Feche ouvidos a ideia De quem vem pra te atrasar Que a língua chicote da vida Não se esconda Ela vai tá lá Feche ouvidos a ideia De quem vem pra te atrasar A língua chicote da vida Não se se amoque Ela vai tá lá E eles falam demais Usão de má fé Ilusão Mundo, decai em conspiração Mas eu sigo na fé Tentou me derrubar Mas continuo de pé Eu continuo de pé Muito boa noite Usão de má fé Ilusão Mundo, decai em conspiração Mas eu sigo na fé Tentou me derrubar Mas continuo de pé Eu continuo de pé É vazio ruim, mano Estúdio Cajuru Salve, mano, Júlio Faltou o mano preto aí Cês tão vendo, né, rapaziada? Por alguns acontecimentos aí Não pôde vir Mas tamo aí representando Tá ligado? Vai segurando Aí, Julião É vazio ruim E ó Mano Já viu falar umas pessoas Que são iludidas? Já Nesse modo de ilusão Tá ligado? Boa noite Pode soltar esse beat Salve pra rapaziada do City Cercado Salve FD Gólios, mano do 14 Todo mundo que tá envolvido Tá ligado, mano? Salve, The Two Salve, mano, The Two Salve, Doug Salve, Moisés Salve, minha mãe Silvana Salve, minha mãe Dona Marcia Grande salve Esse modo de visão Que apodrece o coração Coisas que eu não queria ver Eu vi Pra somar Multiplicar e dividir Toda essa opressão Que vem com o leis pra me oprimir Tentam me derrubar Mas eu não vou cair Quem tem fé move montanhas Ilusão Parece joga de ponta do precipício Onde a carne já sente o veneno De vários vícios Hoje eu vejo que é fictício E o que me move é a canção com emoção Que traz o alívio Que envolve a alma Antes foi Mesmo quem se decompou Na leblina da calada A maldade não é doce É osso Derrubo mesmo a linguagem subvertida Onde o aco na gola Menina é sequela De uma vida bruta Onde a mente surta e furta o raciocínio O rap é um karma Como uma arma pra não ser sozinho Perdido Procurando caminho No meio da multidão Não duvido Quem tá fudido Começa a oração Perdão na tchan Até psico se espanha É só raja dentro da ideia Que vem direto da garganta Pra pra Cê vê que eu não tô De brincadeira nessa porra Não vim falar as neiras É realidade Tá detou Que é vida louca Tremem na base É vaso ruim É kamikaze É raciocínio da verdade Irmão Vai É vida louca Tremem na base É vaso ruim É kamikaze É raciocínio da verdade Caralho Escolha as passadas Que condenam o meu presente O futuro tá traçado E açúgas aparente Nervoso Revoltado e com medo E afogado E dose de pingue e conhaque Eu tento me esconder De mim mesmo Peço a Deus Que não nos deixe cair Que o mundão tá aí Que eu deixe errado de lado Ligero igual rato Pra que as críticas brutais Não nos façam cair O fato é que Faço Faço tudo o que eu quero Faço o melhor eu espero Fale tudo o que perturba a sua mente Ou algo diferente Pra manter uma patente De um cara sincero Cabeça apilhada E mirada pra lua Viver só por viver Estudei só pra aprender Que o primeiro passo da vida É quando você bota tua cara na rua Acarreta a ideia de antepassar Passados são passados É cada dia que se passa A pele mais velha A hora que vê que a porta acelera E tua sorteira não te libera Prestes a romper Momento de arrependimento Não lamento mais Se joga no vento Que ele te diz como fazer Né? E esse modo de visão E esse modo de visão Que apodrece o coração Coisas que eu não queria ver Dentro da babelona Feita de ferro e cimento Alguns perderam o sentimento Outros perderam o sentido O mundo tá ficando estranho Os mano que é o esquisito Não queira pagar de louco Já que o porra tá difícil Taca a corda no pescoço Que assim jogado Precipício Assim cedo não é possível Quando você pega Vazo ruim Um bom rap E coloca a alma em alto nível É vaso ruim Os louco contribuem E na escuridão A luz é só Jesus É vaso ruim Os louco contribuem E na escuridão A luz é só Jesus Amém Amém Vem com nós Eu me sento seguro Agora estou só A vida me assegura Agora estou só Fui procurar paz E o céu me distorce Que coisa louca Eu me sento seguro Agora estou sem E a vida me assegura Porque eu estou só Fui procurar paz E o céu me distorce Oh, que coisa louca Múltiplos vícios Que a vida proporciona Ilusões solcadas Somente te levar pra lona Mas não É rap farto Me ergue ao venero Do verão, inverno, outono, primavera Verá que a cena É só um rolê de madrugada Jurando em voz alta Traindo na mão O que maltrata Vida ingrata 24 por 48 Elaborando a letra Vai bolado Peso pena com a pegada De mamute do Veneno da vida Um conselho Não discute Escute Se escute Vai Lapida de situação Mas sem precipitação Se sem pensar Podem te fuder Ração e reação Play Viste uma louca Na ponta da língua Mente ligada e voada Ele pinga Sina Seguinte mete a cara Que a contida que tá corrida Truta aí O tempo não para Para a cara Vai Diz que mete a bala E ainda apanha de vara Ferida que não sara Confiança Coisa rara Eu ando bem acompanhado Bondão não para Na raiva Pega nada Não estressa Que é pior Lágrima de crocodilo Não condiz Que o meu senhor Eu agradeço Senhor Agradeço ao senhor Por nos gerar As maldades Que habitam nessa terra Senhor Que falta aqui Amor Mas não falta Bala Traçantes na sua De CWB Eu vejo Prédios sumindo Amor sumindo E gente morrendo Moleque novo No crime Se envolvendo Sem estudo Comprou um revólver Mete o louco Vai ver Pro roupa, carro Mulheres, muito dinheiro Maldade Gera um praga Que se alastra Pelo mandão inteiro Em laboratório Eles criam milhões De doenças As tradiciárias Eles trancam milhões De cabeças Vaidade, luxúria Ostentação Faz as pessoas Se esquecer Quem realmente elas são Não deixe o ego Assumir o controle Jamais Tem que ser louco Pra sobreviver Nos dias de hoje Obstáculos vem Vão, se abstém Maldade também Não vem dizer que não Porra Peça por louvia Meu anjo de proteção Que tirou as vindas Pra chegar peça De um mundo com Que a força superior Aqui na terra tem Trilha sonora De hoje em dia É o click-clack-bang Espera o seu amor A paz é onde não tem Que Deus me leve pro além Não é por acaso Que eu faço Cada rima, a cada proceder A mente é um espaço Lotado de rap Em cada amanhecer Então fazer o que? Se sou um ouvido A cada batida Criado em Curitiba O pedestal da música A partir da vida Irmão, não muda de escuro Então, onde goleia Tu espera, coitão Sangue no zola E com o dedo no cão É foda Quem se envolve Sério Quebrada suja Te puxa Maldade assusta Se as bruxas Te arrastam No enquadro Sinista criatura Robocop do diabo Levanta a mão pro alto E reze pra ficar vivo O que o chibi tá programado Pra te mandar pro inimigo Tá fudido, cuzão Corpo ferido Mas o raciocínio insano Se Deus tá comigo Essa é encomédia Pra passar pano Eu inflama A rinda que obriga A saliva Com o pensamento Sentimento Sempre na paz Do Senhor Criador de cada verso Que eu canto Trampa pesado Pepe bolado Maluco chapado Jovem maquinada Na mão gatilhada Mandando recada Não paga de pata Comedia é matar Rebeta no ato Safado arrombado Já é esclachado A tinta da caneta Rebeu de meu sangue Que corre na veia Se o mundo te negar Amor Seja tudo como for O dia tem que melhorar Pra tudo estar bem Se a marca que o tempo deixou Se o coração se apagou A sua cura é amar Pra tudo estar bem Pra tudo estar bem Sempre Pra tudo estar bem É isso aí mano Faz o ruim estúdio Cajuru Mano Júlio Palco livre aí mano Ao vivo Aí mano PQD Por favor faz favor De comparecer Salve mano PQD E aí rapaziada Satisfação mano Satisfação mano P Aí um salve salve A todos que estão assistindo aí A todos da sul também Seu te cercado E aí On the street Observa o caminhar De quem está no apetite Em La Cali O moleque com o cromado Deixou de ser covarde Na rua Foi pronto Do nada Sem medo de morrer Não importa A sua localidade Não O instinto do mundo Sempre será Um só Sô selvagem Zona street É minha banca Cheque mate Ao seu rei que paga Regressando ao futuro Nicotina Cocaína Te orientando ao seu tumulo Com uma colher A cultura está sendo cavada Dia após já vejo vários Nessa caminhada Só temos uma chance Para aumentar essa porra Antes que ela te alcance E você morra Olhando para o espelho O que você vê A sua casca São os defeitos Consumindo você Feche os olhos E se pergunte Aonde estou Pra onde vou Eu faço a diferença Ou sigo o fluxo Depressão Pensamentos de autodestruição Cara calma na sua solidão Jão Do que um tiro Prefiro uma redeitada no colchão Fantoches De torpecentes Se top Doença não Porque você não se move Stop Quanto mais parada Ela te envolve No envelope O recado de quem morre Roda street Observa o caminhar De quem está no apetite É Lagare O moleque com cromado Deixou de ser covarde Lá Foi por tudo ou nada Sem medo de morrer Não importa A sua localidade Não O instinto do mundo Sempre será Um só Seu vaso Observa o caminhar Vou andando devagar Nessa city Várias pit Que tem pra te atrasar Tô que ensina Pra queimar Várias tapu Pra te arrastar Leva de quebra No meio da neva Sirene que cerca Malta de rimberna Me traz uma serva Queima minha erva Ideia certa Não fique na reta Minha rima dispara No fio da navalha Maluco não para Não joga toalha Gambeca atrapalha Em cada passo Já sei o que eu faço Em cada passo Então não ri Do palhaço Que eu não tô de brincadeira Já faz parte desse ciclo De falar da vida alheia De ver Esse pensamento Que te assombra Não vou jogar a corda Se você não sai da lana E aí madame Então vai se foder Minha gangue é on the street É só se ciclo E aí madame Então vai se foder Minha gangue é on the street É vaso ruim até morrer Vai On the street Observa o caminhado E quem está no apetite É la calle O moleque com cromado Deixou de ser covarde La rue Foi pro tudo ou nada Sem medo de morrer Não importa sua localidade O instinto do mundo Sempre será um só Selvagem O instinto selvagem Hereditário De falta e planta De mente pensante Fértil brilhante Um absurdo de paz precário On the street La calle La rue Que independente Do local do mapa A lei do bangue é a mema A sobrevivência depende do ser Querer ou não se envolver Só cuidado pra não se perder Sobrevive se envolve Se vira se arrisca Mas evita sem devela Que quem não segue A regra da rua Na risca Dorme na pista É destinada a morrer nela Salve saudosa maloca Salve saudosa favela É isso aí mano Aí Manda um PQD aí Tá ligado? O som do Real Men Vai segurar Troca de história Nos bancos ocorrem Pegada nas calçadas Se destrói O que os olhos veem Fato se constrói E o silêncio que consente A verdade sem voz E ele bateu na porta E entramos Licença vou somando Protegido por anjos Vem pra testar seus demônios Zonas que são milimanos Levante sumando A quebrada tá moiada E não dá pra tu mosaico E gulo o ego Para não se engasgar Dessa porra é guerra Ou sodoma Se o moçoma Pro que der e vier Não importa a sua fé Insanidade é estado de espírito Reflexões e refrões Aplicativos não aplicações Superei a estatística Resista Bom indígena e homem Ramalhes que vem para o bem Sei também que confiança É coisa rara Acreditei E na vida Não peça força Alguém que não exista Não sou samara Mas no poço Eu deixei minhas mágoas Daqui pra frente É só risa Viva a vida Ela dito o tempo Quando acaba Foda Não adianta Não respirar O relógio Não vai parar Se a vida é uma horta Então bora arreglar E não tenham medo Dos resultados Da sua colheita Troca de história Nos bancos ocorrem Pegada nas calçadas Se destrói O que os olhos veem Fato se constrói E o silêncio que consente A verdade sem voz Troca de história Nos bancos ocorrem Pegada nas calçadas Se destrói O que os olhos veem Fato se constrói E o silêncio que consente A verdade sem voz Valeu, Cajuru É isso mesmo Gui, gui, gui Muito obrigado, mano Dé Porra Eu que agradeço aí Pelo convite, irmão Pode soltar Mano, essa aí vai Até Deus voltar Tá ligado? Te amo, hein, cara Se faz falta, meu chapa Grande salve Até Deus voltar Vou ter que passar por ruas Paredes e grades Por guardas, pessoas Países e cidades Desbravar a terra Atravessar o mar Eu e ela E o mal Da sociedade É não querer ver Que vivemos até com seres de fora A bondade faz a alma A fé crescer Manda embora Peço mais respeito Pelo que tu Vivi sofrendo Os problemas são precários Drogas geram mortes Falta escola Acaba com vaga de emprego E pra não passar fome Muitos estão indo É pro corre Eu vivo Vivo entre o céu e o inferno Mas estou vivo Nesse tempo tão moderno E sem sentido O Veit fez a minha mente pensar Contar pra milhões de motivos Que o mundo vai mudar Mil trutas Mil tretas Minha família Minhas letras Meus fãs Minha preta Vazo ruim A ideia é reta Sem esquerda Sem direita Porque o caminho é um só Cada cabeça é sua sentença E cada um com seu B.O. A vida é importante A quem a vida dá importância Peço a Deus Equilíbrio e confiança O rap virou Um novo hino nacional Resgatando a alma perdida Puxa o iso final E o mal Da sociedade É não querer ver Que vivemos até com seres de fora A maldade faz a alma É fé crescer O problema que vem do mal Manda embora Por lugar onde eu passei Paredes não fizeram parar A força do sonho tão grande Pra cada ser vibrar E saber Destinar o destino das pernas E não morrer no mesmo lugar Viver Caminhar Mantendo sentido Enquanto o parado O mundo gira Não são tiais Mesmo que jaz Sem equilíbrio Que já não estabiliza mais Reforçando a oração Já que me pôs no jogo susto Dente por dente Mundão Sem sentido Não é preto Mentes unidas Pela e mudança Trazendo a esperança Galavagas Pudia sofrido Sempre é cedo Dinheiro é melhorada de vida Nesse meio O tempo que resta Ninguém quer ser Pobre Os pobre Louca agita a fé 21 verão Quase de um oitão Na vida real Reenquadra as classes Curitências Minha montar Uma vida Que eu por O que o por É das frases Não falo muito E não sei pouco Passa tempo de milharal Que é ser tempo Pipoca pra corvo A vida E só as atrizes Atores Num cenário Macabro Monsenhores Pastores Com seus cabos Esfarçados E o mal Da sociedade É não querer ver Que vivemos Até com seres De fora A bondade Faz a alma É fé Crescer E o problema Que vem do mal Manda embora Alguns querem Revoltar a coberta de ouro Tomando tapa No caminho Onde é olho por olho Dente por dente São cobras e serpentes Pra tentar focar na fita E o foco é fazer diferente Matei o que eu amava Mas confesso Não sabia Que o que me alimentava Tava em você Me anima A cada amanhecer Uns querem ser só sua vítima Eu não vou ceder meu corpo Mas na sua visita Algum te julgam Mesmo sem jogar Mas não aprende a perder Pra poder aprimorar Alguns viajam Pra Itália Pra França Pra Bagdá Esquecendo a humildade Na gringa Filha da puta Volta a buscar Pra não ter fogo Ai Jack Tá mal na cuga Corre atrás e luta Pra não ficar muito biruta Prone casa Da meia noite Tem que ter de pânico E o tempo de morte Tem alguns que acham Que são de aço Mas só vive contando com a sorte Cuidado com o bosta Estampado Nascer na tensão Pra dama que traz Problema ligeiro Com os porco Com a barca na vila Ciente com o mano Com a arma na cinta Cuidado que o Mike É a responsa Tiozão Cuidado com o bosta Que estímulo ladrão Se da parte Nós revisa Até a última opção É isso mesmo mano Até a última opção Até a última opção Vou ter que passar Por ruas, paredes e grades Por guardas, pessoas Países e cidades Desbravar a terra Atravessar o mar Eu e ela E o mal Da sociedade É não querer ver Que vivemos Até com o sede de fora A bondade faz a alma A fé crescer E o problema Que vem do mal Manda embora Manda embora Todo mal Manda embora Toda negatividade Manda embora Manda embora Estúdio Cajuru Satisfação mano Júlio Tá ligado mano Projeto palco livre Salve mano preto Salve toda rapaziada Que deu uma atenção Tá ligado Satisfação É vaso ruim Tamo junto Boa noite pra nós Isso mesmo Deus abençoe Tá ligado Esse projeto Que as pessoas Vem achar graça Mano Em cada dia Que se passa Nessa caminhada Tá ligado mano A gente tá aqui Por um objetivo Tá ligado Ganhar dinheiro Com o esforço Do nosso suor Mano É isso mesmo Vaso ruim 2017 E aí E aí E aí E aí E aí . . . E aí E aí Satisfação, mano, Júlio Uh! Agora eu vou...